João Lopes Filho é um dos mais importantes antropólogos e investigadores de Cabo Verde. As suas investigações produziram vários livros. Agora, foi a vez da editora Rosa de Porcelana, pelas mãos da antropóloga Elsa Frazão, lançar a biografia do professor investigador natural de São Niclau. João Lopes Filho, professor investigador e ao título da biografia do patriarca académico da família Lopes Filho, da autoria de antropóloga e investigadora Elsa Frazão Mateus. Um livro que retrata a vida de João Lopes Filho, a sua dedicação ao estudo, à investigação e à partilha. De um alcance invejável, o livro aborda as sementes que o biografado lançou tanto na sua atividade como docente, como pela sua pena ou ainda na sua intervenção cívica que muito o caracterizou. Ao fazer as honras da casa, neste caso, a apresentação da obra, os primos Jorge Figueiredo e Rui Figueiredo Soares, em uníssono sublinhar o grande contributo que João Lopes Filho já deu e continua a dar ao arquipélago, enquanto grande estudioso da cultura cabo-verdeana. Eu vim aqui na qualidade de primo, essencialmente, para dizer palavras que me saíram do coração em relação a este primo, por quem tem muita estima e admiração pela grande obra que ele tem feito pela cultura cabo-verdeana. É um grande estudioso da cultura cabo-verdeana e, salvo erro, não haverá outro cabo-verdeano que tenha estudado tanto aspectos tão diversos da nossa cultura de cabo-verde e das suas gentes. Visivelmente emocionado, o biografado disse que esta iniciativa de Elsa Fresão Mateus foi, de facto, uma surpresa e que vocábulos lhe faltam para demonstrar o que lhe vem na alma. Esta obra foi uma surpresa. Apesar de a Elsa terá comigo durante três dezenas de anos na investigação, na pesquisa, na liberação de trabalhos, o que é que ela fazia? Foi recolhendo elementos, pedia-me informações e eu avançando a Elsa ia. Depois, quando estava o livro pronto, ele disse-me agora, eu tenho a sua biografia, só quero me arranjar as fotografias. Portanto, foi uma surpresa. Falando de João Lopes Filho, é sempre bom recordar que este ilustre cabo-verdeano natural da ilha de São Nicolau, que inclusivamente já foi galardoado pelo governo, tem nas bancas 33 livros. A biografia João Lopes Filho, professor e investigador, foi dada a estampa pela editora Rosa de Porcelana.